Olá, seja bem-vindo, sou Thiago De Polo. Como colocar dois WhatsApps, duas contas de WhatsApps ou Facebook, no seu celular Android 9. Então, vamos lá. A primeira coisa que você vai fazer é vir na opção Configurações, vai clicar nessa opção e agora você vai descer e vai procurar a opção Recursos Avançados. Você clica sobre essa opção Recursos Avançados e agora o que você faz? Você vai descer e vai procurar a opção Dual Messenger, que é a opção onde você pode dividir as duas contas. Você vai clicar sobre essa opção. Vai aparecer todos os aplicativos que são, que é possível usar essa função, né? No meu caso, eu quero o WhatsApp. Então, eu vou clicar aqui sobre o ícone do WhatsApp. Vou clicar em Instalar. Ele vai ativar o Dual Messenger. Então, você aguarda. Terminou de fazer? Beleza. O que eu faço? Vou lá. Na tela principal. Meus aplicativos. E eu vou ter o WhatsApp aqui instalado, ó, com esse íconezinho aqui diferente, ó. Eu tenho o meu WhatsApp comum e o novo WhatsApp pra poder fazer a instalação. Então, eu vou clicar sobre. E agora, ó, eu vou concordar. É a mesma coisa como se você estivesse instalando o WhatsApp no seu celular de novo. Então, você clica em Concordar. Coloca aí o número do telefone e conecta no WhatsApp. O WhatsApp já tá aqui, né? Então, eu vou colocar agora o Facebook. Então, eu vou vir por aqui, ó. Vou fazer o mesmo processo. Configurações. Vem aqui. Recursos avançados. Desço. Dual Messenger. Recursos avançados. Clico. E marco essa opção Facebook. Vou clicar em Instalar. E vou deixar essa de baixo aqui marcada também. Usar listas separadas de contatos. Depois de ter feito isso, vou vir aqui pra tela. Você vai ver que o meu Facebook já está aqui. Ao clicar sobre ele, ele vai abrir uma nova área de conta. E aqui eu coloco o meu e-mail e minha senha. Eu vou clicar em OK. Esse aqui é o e-mail de teste que eu uso. Colocar permitir. Não, colocar recusar. E tá aí, ó. Eu tenho duas contas de Facebook. Eu tenho essa e tenho essa. A minha oficial. A minha conta reserva. Agora eu vou tirar o WhatsApp aqui. Não quero mais. Eu só vim aqui. Vim aqui fazer o mesmo processo. Recursos avançados. Doar o Messenger. Vamos ativar o WhatsApp. Desinstalar. Pronto. Ele vai remover dali. Então eu espero que tenham gostado dessa dica. Valeu, pessoal. Curta o vídeo. Se inscreva no canal. E até a próxima. E aí E aí Obrigado.